notícias do momento aqui você fica bem informado uma notícia triste acaba de chegar morreu hoje aos 78 anos o ex repórter policial Gil Gomes Gil passou mal ontem e foi encaminhado ao hospital São Paulo mas não existiu Gil Gomes morreu a informação foi confirmada pela família do jornalista Gil Gomes sofria de mal de Parkinson desde 2005 Gil se tornou um dos grandes nomes do rádio e da televisão brasileira por seu trabalho no jornalismo investigativo Gil Gomes deixa quatro filhos e nove netos Inscreva-se Inscreva-se